Pri, eu amo dar roupinha de presente pra criança. Ah, que tem bastante coisa. É uma delícia, né? Ai, a gente fica aqui sonhando, porque são roupas bonitas, coloridas, confortáveis, né? E deixa a criançada mais bonita. Não deixa? Ai, dá ainda mais brilho a criança, né? Nossos modelos de hoje, a Júlia e o Kaique. Ai, uma graça, os dois. Nós vamos começar com a Júlia, com esse vestido. É um vestido de festa, muito bonito, né? Esse mesmo, da Bela Bambina, vestidinho pra festa. Olha, ele tem um laço atrás, né? Olha, de babado, colorido do jeito que elas gostam, né? É, fica bem menininha, bem festa. Ai, que graça. Agora pro fim do ano. Tem tudo a ver. Tem. O Kaique tá vestindo uma calça jeans muito diferente. Eu gostei do detalhe dessa calça, Pri. Essa é a calça jeans, é da marca Tocaia. Ah, que eles tão amando, né? Isso, o Kaique ficou super bem no novo conjuntinho. Ela tem um detalhe aqui, olha, uma aplicação, né? Bem interessante. A camisa também, o xadrez tá super na moda pros meninos também, eles tão amando. Então, essa daqui é uma camisa xadrez da Camu Camu. Ai, que fofa. E sabe o bom da Quero Colo? É o preço, né? Olha, eu já pesquisei e aqui em Piracicaba, na região, não tem pra ninguém, Priscila. Tem qualidade e tem preço bom, né? Aí, a Julinha tá vestindo agora, este conjunto em malha. Olha que graça, de lacinho, gente. Que coisa mais fofa. Com a bermudinha. Opa! Ó, esse conjuntinho só pra meninas, R$ 76,40. Você vê? Não, tem um preço ótimo mesmo. E aí, a gente mostra o Kaique agora de vermelho. O vermelho, ele dá tanta vida, criança, né? Ainda mais, né? É a minha cor favorita. É, Priscila? Eu gosto. Vermelho com... Nossa, é da Chile, né? É da YKZ. Ah, tá. E a bermuda é da Tokaya também. É da Tokaya. Tem uma aplicação também, do jeito que eles gostam, né? Bem moderno, bem diferente. E você tá vendo que eles estão usando acessórios. Óculos, o Kaique tá com os óculos muito elegantes. Olha, todo, né? Gracioso aí, com acessório também, da Quero Colo. A Julinha também, com as bolsinhas fofas, óculos também. Ela ficou bem modernosa. Aí, tem um outro vestidinho jeans, com legging, né? Com a calcinha legging, vestidinho, também da Tokaya. Que a Júlia ficou muito bonitinha, usando tiara também, pra combinar. Ai, ficou uma graça. E aí, agora o... O conjunto do Kaique. O Kaique veste a bermuda xadrez. E a camisa da Colibri. É um conjunto... Ai, que graça. Olha, que diferente. Então, são roupas de excelente qualidade, de muito bom gosto e com preço bom, né? Tem mais um conjunto com a Júlia? Olha, gente, que coisa mais fofa. Outro conjuntinho também de só pra meninas. A marca só pra meninas. A Júlia ficou uma graça. Olha, com lacinho. Ô, mãe, tia, mãe, coruja, avó, futura mamãe, né? Tia, coruja, avó, coruja. As corujas são se não faltam. Não faltam. Ai, também. É uma delícia dar roupinha de presente. É uma delícia vestir a criança, né? E toda criança é linda e fica ainda mais linda com as roupas da Quero Colo. Né? Aqui em Piracicaba, pertinho da Lovele. Aqui é a dona Eugênia. Número 1844. Quase esquina com a Avenida Independência. Bem fácil mesmo. Obrigada, Fri. Até semana que vem. Obrigada a vocês. Uma boa semana a todos. Até.